O papai nunca conheceu um humano e acha que eles são maus Eu não entendo como um mundo que faz coisas tão maravilhosas Possa ser tão mau Neste lugar colecionei Todas as coisas que eu encontrei Quem olha pode pensar Que eu conquistei o que eu quis Tudo que achei dentro do mar É um tesouro com algo a contar Quem olha em volta se põe Sim, ela é feliz Tenho coisas por todos os cantos Traquitanas e trecos demais Eu parei de contar Tenho tantos E daí? Tanto faz Quero mais Quero saber como os homens são Quero aprender como eles dançam Como é pular não só Como eles dizem? A Pé Traudas são feitas só pra nadar Mas quem tem pernas caminha dança E sempre corre atrás do que o coração quer Onde tem sol Onde tem ar Onde é normal correr e dançar Sinto que lá posso encontrar o meu lugar Quero saber como é viver Quero saber como é viver onde o sol brilhar Toco pagar o que custar pra acontecer Lá pode crer Vão me entender Lá um pai sabe ver Que a filha é ousada E cansada De obedecer Lá um pai sabe como é viver onde o sol brilhar Eu vou saber tudo o que eu quiser Minhas perguntas terão respostas Como o fogo que traz calor Traz também dor Faço o que for Pra me tornar Partir do mundo acima do mar Quem sabe lá Posso encontrar O meu 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 Obrigado.